Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão, pelos valores que nós representamos. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos. Paz para o mundo. Muito obrigado, Presidente Putin. Teremos também pela frente as ameaças ruidosas do populismo autoritário. É um partido que não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fossem um gato, são tangidos por aqueles que querem mentir. Um casamento perfeito. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro classificou a relação do Brasil com a Rússia após se encontrar com Vladimir Putin. A visita ocorreu em meio à tensão de uma possível invasão da Rússia na Ucrânia. Durante seu discurso, o presidente brasileiro disse que o colega russo deseja a paz. Segundo Bolsonaro, entre os temas discutidos na reunião, estiveram a cooperação bilateral em temas como tecnologia, agricultura e segurança. Além dos constrangimentos formais, a viagem de Bolsonaro também acabou virando meme após o líder do executivo visitar o túmulo de um soldado soviético desconhecido e passar a ser chamado de comunista por seus opositores nas redes sociais. Antes de voltar ao Brasil, Bolsonaro ainda foi bajular seu irmão da extrema-direita no cenário global, Victor Orbán, presidente da Hungria. No cenário doméstico, um dos assuntos da semana é a sucessão no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com notícias nada agradáveis para o Palácio do Planalto, por sinal, já que dois desafetos de Bolsonaro vão passar a comandar a corte eleitoral. No próximo dia 22, o ministro Edson Fachin assume a presidência no lugar de Luiz Roberto Barroso. No entanto, será um mandato a jato, já que em agosto quem assume é o também-ministro Alexandre de Moraes. Ainda neste plano eleitoral, mas não jurídico e sim político, Lula e Jair Bolsonaro seguem travando disputas pelo apoio dos evangélicos para o pleito de outubro. O petisse escolheu o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, líder da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, para ser o seu porta-voz e fazer essa ponte com a comunidade. Do outro lado, o filho 03 de Bolsonaro, Eduardo, foi anunciado como um dos sete secretários da Frente Parlamentar Evangelica na Câmara dos Deputados. A ideia é fortalecer o apoio do grupo ao presidente. Outro tema que mobiliza os bastidores das candidaturas é o rumo do PSD de Gilberto Kassab. Afinal, ele vai apaziguar sua bancada e lançar candidatura própria à presidência da República? Eduardo Leite é a bola da vez? No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia-a-dia da política. Começando por Vera Rosa. Oi, Vera, você está bem? Oi, Emanuel, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Frazão, tudo bem? Tudo certo. E Felipe Frazão também está aqui a Poços. Oi, Frazão. Oi, Emanuel, oi, Vera. É um prazer estar com vocês e com os nossos fiéis ouvintes de novo. É isso. Eu queria começar o programa antes da gente entrar nos assuntos de hoje, que a gente selecionou aqui para o Poder em Pauta, mas manifestar a nossa solidariedade a todas as vítimas, familiares, todos que estão envolvidos ali em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após mais uma tragédia, mais uma catástrofe, que ocorre todo ano no Brasil relacionada às chuvas. Se faz pouco trabalho preventivo. Tivemos já a sequência aqui nesse país, começando por Minas Gerais, depois Bahia, São Paulo e agora Rio de Janeiro com Petrópolis, que tem sido, inclusive, uma tragédia de maiores proporções. Enfim, está todo mundo muito tocado pelo que temos acompanhado dali e que, de alguma maneira, também sirva de lição, já que a gente está em ano eleitoral, que sirva de lição para reflexões de projetos que vão além da retórica, de comprometimento, de fato, com a segurança da sociedade e da população. Enfim, eu precisava dar esse recado aqui no princípio do programa. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa só sobre essa crise recente sobre Petrópolis. Lembrando que isso, como você disse, é uma tragédia anunciada. Um problema que não é só de chuvas. Se você for pensar, uma coisa são obras que já poderiam ter sido feitas em Petrópolis. Enfim, é realmente lamentável, uma tragédia anunciada. Ficamos todos muito, muito sensibilizados às imagens dramáticas, familiares ali cavando, procurando seus parentes no meio da lama. Uma coisa, nossa, horrível. Horrível e acho que poderia muito bem ter sido evitado. É isso. E que não fique só, não sei se você concorda, Frazão, nessa sensibilização da reação pós-tragédia que autoridades têm, mas tem depois que todo mundo morreu. Não tem antes, né, Frazão? Não tem ação antes, só depois. É, infelizmente, né, Emanuel? A gente está vendo isso 11 anos depois de, mais uma vez, né? 11 anos depois daquele similar caso, num verão, na Serra Fluminense, né? Num Rio de Janeiro. Eu fico muito sensibilizado, Emanuel, porque tenho muitos amigos em Petrópolis, graças a Deus estão bem, mas é uma tragédia anunciada, reiterada, e como a Vera estava falando, já tinha um plano do município, né, apontando mais de 15 mil casas, mais de 15 mil moradias em áreas de risco, ou seja, a ocupação da serra toda, ela é muito problemática, e eu coloco um problema maior, talvez, que não seja só da realização de obras de contenção, como a Vera tinha falado, eu acho que tem mesmo que remover essas moradias da área de risco, aí você tem um problema econômico, você vai mexer com a vida de pessoas que estão lá há muitas décadas, famílias que já estão estabelecidas, mas só lembrando que na última vez que isso ocorreu na Serra Fluminense, e pegou muito em Friburgo, em Teresópolis, em Nova Friburgo, teve áreas que sequer se conseguiu retirar, encontrar os corpos e as casas, né, era tão grande o volume, e o volume de água agora correndo pareciam, de fato, corredeiras, rios muito caudalosos, descendo nas ladeiras, a geografia de lá de Petrópolis é tão acidentada quanto dessas outras duas cidades, e chocante, né, como escorria carros, árvores, levavam corpos, pessoas levavam de tudo, e é muito complicado, enfim, isso só vai se resolver, de fato, para quem não conhece Petrópolis, com uma desocupação de certas áreas de encostas que estão no mais alto risco, isso vai, infelizmente, voltar a ocorrer com o clima mundial do jeito que está, a gente não convivia com isso há tantas décadas atrás, mas do jeito que a gente está vendo, para os negacionistas climáticos, está aí mais uma demonstração trágica do que está ocorrendo no planeta. Agora vamos à nossa pauta aqui do Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal, e a gente começa fazendo um balanço da viagem do presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva ao leste europeu, primeiro numa visita à Rússia, com o presidente russo Vladimir Putin, e depois à Hungria, onde encontrou o seu, que ele chamou de irmão, Victor Orbán. Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Sei que o Frazão conhece muito de assuntos internacionais, acompanha isso, também isso na sua carreira jornalística, queria uma avaliação sua sobre esse momento delicado em que o Bolsonaro foi ao leste europeu, momento de grande tensão pela possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia, de grandes negociações diplomáticas. No momento tenso, o Bolsonaro manteve-se firme a seu compromisso e foi lá visitar o Putin e depois o Orbán, e com declarações bastante questionáveis. Não é, Frazão? Sim, Manoel. Acho que tudo que se queria evitar acabou com o presidente, de uma certa forma, como previsto também, a gente chegou a comentar com isso, escrever no Estadão e colocar também na Rádio Eldorado. Era possível prever que alguma declaração do presidente fugiria ao script, e fugiu, quando ele disse que é solidário à Rússia. É solidário à Rússia e que é solidário a todos os países que buscam a paz. Isso é o óbvio, mas ele citar nominamente a Rússia virou manchete internacional nos Estados Unidos, virou manchete no Ocidente, nos jornais. Ele está prestando solidariedade à Rússia, dizendo que a Rússia, assim como outros países, querem a paz também, ou seja, ele está, de certa forma, com as fotografias, se posicionando num momento de tensão em que o Ocidente, do qual ele faz parte, os países têm muito mais relações entre as sociedades e comerciais também do que com a Rússia, inclusive militares, está contrário à posição que ele adotou. Eles estavam contra essa viagem. O mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Houve muita pressão, discussão, né, Manuel, se deveria ou não ir, argumentos a favor e contra, especialistas e diplomatas, alguns achavam que ele deveria desistir da viagem, não especificamente desistir de vez, mas pediam adiamentos de algumas semanas. Outros diziam que não, porque, dessa forma, ele melindraria os russos, melindraria o Putin e estaria cedendo, se alinhando aos Estados Unidos, a Washington. Então, assim, o presidente foi, o presidente, o Brasil sempre teve capacidade de se locomover na diplomacia, na geopolítica, de forma equidistante, independente, evitando esses alinhamentos automáticos de um lado ao outro, escutando as razões de todos e até, de certa forma, negociando, como a gente viu na crise nuclear do Irã, alguns anos atrás, durante o governo Lula, ajudando no entendimento, na negociação de um acordo, numa posição de neutralidade. É difícil a gente ver o presidente Bolsonaro fazendo isso, não foi muito bem o que ele fez, apesar dele atribuir, de certa forma, querer indiretamente tirar uma casquinha, ele e os seus aliados, ministros, dizendo que ele colaborou na retirada das tropas russas que começaram, que foi anunciada, pelo menos, antes mesmo dele chegar, pisar no solo russo, ele estava entrando no espaço aéreo da Rússia, mas ele acha que ele teve alguma coisa a ver. Alguns dizem que é piada, mas a piada, esse governo é uma piada. Então, gente, eles fazem a piada e no dia seguinte a piada está na boca do presidente numa declaração oficial. E tem um interesse bélico das Forças Armadas também, tanto é que nessa viagem ele levou principalmente, quase exclusivamente, ministros militares, além do chanceler e assessores militares e do filho Carluxo, o filho Carlos Bolsonaro, fazendo, até sentando do lado do pai, tirando o lugar de ministros na mesa, numa das reuniões, na segunda parte da viagem que foi a Hungria, já concluída também pelo presidente Bolsonaro. Essa, por si só, é uma viagem muito mais de interesse ideológico mesmo do presidente, já que estava passando ali pela Rússia, dar uma paradinha porque a Hungria estava no meio do caminho e visitar o amigo dele, o Victor Orbán, que vai disputar, o premier da Hungria, o primeiro-ministro, vai tentar agora se reeleger, mas vai tentar mais um governo. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Bom, ele tem, levou os militares, a Hungria até no governo Bolsonaro comprou material militar brasileiro da indústria nacional, o KC-390, o cargueiro, o avião militar, mas a Hungria, por exemplo, já faz parte da OTAN, que é a aliança do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos e pelos europeus, que está rivalizando com a Rússia. Ou seja, é uma viagem difícil de se entender, ela tem uma série de contradições. Vera, quero te ouvir também o que te chamou a atenção dessa viagem internacional de Bolsonaro em ano eleitoral, não é, Vera? Exatamente, Emanuel. Olha, eu acho que o interesse do presidente Bolsonaro nessa viagem foi mais pessoal do que diplomático, né? Ele tirou fotos que provavelmente vai usar na campanha, vai ter uma imagem com o chefe de Estado importante, como Vladimir Putin. É uma viagem que tem muito mais de política interna para o público dele, na Hungria, por exemplo, ele acenou para os conservadores que o apoiam, né? E agora ele está no ranking dos líderes populistas da direita nacionalista mundial, né? Tem a foto do encontro. A agenda, como o Frazão disse, foi uma agenda esvaziada, mas não era essa a intenção dele. Ele não... Na verdade, o timing da viagem foi ruim, mas ele não quis desmarcar, não quis ceder também aos Estados Unidos, né? E manteve a viagem. A ele, eu acho que, para o público dele, teve um significado, né? E, além disso, levou o filho, Carlos Bolsonaro, né? Que depois foi perguntado ali o que o filho dele estava fazendo nessa viagem, o vereador Carlos Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, ele disse, ele dorme no meu quarto. Falou isso em entrevista à jovem Pan. Ele é muito mais importante do que meus ajudantes de ordens. E aí elogiou o filho, disse que ele é, Carlos Bolsonaro, é responsável pelas mídias digitais, Pelas todas essas redes sociais. E também, foram publicados alguns posts no Twitter, nessa viagem. Na quarta-feira, foram publicados oito posts no Twitter. E um deles, ele se comparou a Dom Pedro II, presidente, o primeiro estadista brasileiro a visitar a Rússia, em 1876. Quer dizer, é o que eu digo, foi uma viagem mais para a política interna do que uma relação diplomática mesmo. é isso. Fechamos assim o nosso primeiro bloco com esse balanço da viagem internacional de Bolsonaro ao leste europeu. A Rússia e a Hungria estão voltando ao país, ao Brasil. E a gente trata agora de nosso segundo bloco. Vamos falar um pouquinho sobre justiça eleitoral. Porque, e claro, isso tem, mexe com todas as forças políticas, inclusive com o Palácio do Planalto. Estamos em ano eleitoral e tem uma sucessão ali na presidência do TSE. Sai o Luiz Roberto Barroso. Estão entrando. Quando eu falo estão entrando, porque o Edson Fachin assume agora, mas só fica até agosto e depois entra Alexandre de Moraes. Começar por esse, analisando esse aspecto político, Vera Rosa. Essa dupla que assume o TSE está longe de ser a dupla que Bolsonaro escolheria se pudesse para presidir o TSE. Complica muito para o Bolsonaro, não é, Vera? Com certeza, Emanuel. O ministro Edson Fachin vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral agora no próximo dia 22 e em agosto assume Alexandre de Moraes. O presidente tem tido duros embates com esses ministros do Supremo por causa de vários inquéritos, por causa de questão de fake news e em entrevista ao Estadão o ministro Edson Fachin disse, inclusive, que a justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, citou, inclusive, a Rússia. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem não crescendo. Manifestou muita preocupação com toda essa ofensiva, essas fake news estão sendo lançadas, e nessa quinta-feira num discurso de despedida do TSE, Luiz Roberto Barroso também mandou duros recados ao presidente Bolsonaro e disse que o Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos. Isso em relação a todos esses ataques que estão ocorrendo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, lançando dúvidas sobre a mesura do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas. Frazão, eu queria te ouvir além desse aspecto político, a chegada desses dois nomes linha dura ali no TSE, que tem esse confronto mais direto com o presidente Jair Bolsonaro, mas eu queria te ouvir a questão dos militares em torno do TSE, que se tornou, digamos, um ponto de alerta, não só porque o presidente Jair Bolsonaro veio a público para falar que os militares estavam questionando justamente essa lisura do sistema eletrônico, mas também a desistência do Fernando Azevedo de assumir um cargo importante ali na estrutura do TSE. queria que você me contasse o que está pegando nessa relação militares, TSE com Bolsonaro e o bolsonarismo envolvido aí, Frazão. Olha, o que a gente tem como pano de fundo é o seguinte, existe um uso de fato, um atrelamento direto dos militares nesse governo e isso é inegável, os números estão aí, os militares participaram do alto escalão da gestão, participam ainda, embora em número menor hoje, mas não dá para desatrelar, é a origem do presidente da república e é de onde ele tira seus principais colaboradores, à exceção, claro, dos filhos. Então, assim, a imagem das Forças Armadas foi vinculada e sofreu todos os desgastes que esse governo está sofrendo, isso inclusive incomoda muito a vários oficiais das Forças Armadas que têm lá nos seus estatutos, nos seus códigos, uma de suas funções é essa, tentar zelar pela imagem das instituições. E o que está acontecendo agora? Eles estão no meio do caminho, porque o presidente está contra, ele está já tentando um álibi ali, tentando desacreditar as urnas eletrônicas, até mesmo na eleição que ele venceu disse que teve fraude, a gente já viu uma série de tentativas dele de desacreditar, de tirar a confiança das pessoas no voto. O que ocorre? Agora, o tribunal tentou, nessa cúpula que é super, politicamente super dura com o presidente Bolsonaro, o Fachin, que está entrando agora, o Alexandre de Moraes, que é responsável por vários inquéritos que atingem o presidente, seus aliados, sua família, e o Luiz Roberto Barroso, que está encerrando, acabou de encerrar, de fazer seu último pronunciamento, como ministro, sua última entrevista coletiva, e vai passar o cargo para o Fachin. Eles bolaram essa maneira de trazer um pouco das Forças Armadas para participar do processo de uma forma inédita, para tentar blindar ali, tirar da cabeça da população essas sombras, essas desconfianças que estão na base da estratégia eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, da estratégia política do grupo dele, que é desacreditar instituições, em geral, a imprensa, o judiciário, a justiça eleitoral, isso faz parte da estratégia deles. E qual foi a tacada? Trazer o ministro Fernando, o ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo Silva, general de Exército da mais alta cúpula, general de quatro estrelas, atingiu o topo da carreira, para dentro do TSE, ocupar um cargo técnico, um cargo de secretário-geral, de coordenação das várias áreas do tribunal. Esse ministro não foi escolhido à toa, ele tem uma relação muito próxima com o judiciário, ele assessorou o ministro Dias Toffoli, ele foi ajudante de ordens no governo Collor, ele estava acompanhando todo o governo, ele também participou como ministro do governo Bolsonaro com a relação com o Congresso, tem um amplo conhecimento de como funciona o legislativo, também participando, coordenando a assessoria parlamentar para as Forças Armadas, ou seja, é uma pessoa de diálogo, é um tido como um militar moderado e não um radical, mas ele acabou recuando quando ele percebeu o que estava acontecendo, porque a outra estratégia era trazer as Forças Armadas para a comissão que o Barroso montou, a Comissão de Transparência Eleitoral, e entregar para as Forças Armadas um assento nessa comissão que reúne a sociedade civil, reúne especialistas, técnicos, e para tentar dar mais transparência, fazer testes de segurança das urnas, mostrar que elas são robustas, reagir a essa ofensiva dos bolsonaristas. Nós estamos tomando novas providências para ampliar a transparência e publicizar ainda mais os mecanismos de auditoria. Então, tem esses dois flancos, vamos dizer assim, e o general Fernando percebeu que ele estava havendo por meio desse segundo flanco que é essa comissão uma tentativa do Bolsonaro de já mais uma vez voltar com o discurso contra as urnas eletrônicas. Isso vem desde a semana passada quando ele disse numa live que eles tinham encontrado dezenas de vulnerabilidades, o que era uma mentira. Eles tinham feito uma série de questionamentos técnicos sobre o funcionamento do sistema à justiça eleitoral. Como ficou sem resposta porque estava no período do recesso parlamentar isso que o TSE explicou o Bolsonaro foi lá e jogou as forças armadas o exército apontou aqui um monte de problema nas urnas e ficou sem resposta. O Braga Neto meu ministro da defesa que pode ser inclusive candidato a vice-presidente agora está tomando conta disso. A população não confia ninguém confia ou seja tentando mais uma vez lançar a suspeita. O general percebeu que ele tinha feito um exame em janeiro que detectou um problema no coração que existe tratamento imediato requer cuidados ele tem um histórico de cardiopatia na família e preferiu sair desse caldeirão que está se formando. Por falar em eleições para fechar aqui nossa conversa quinzenal do Poder em Pauta só dar uma breve passada também sobre alguns temas das eleições começar por você Frazão o Kassab segue sendo uma das figuras mais relevantes nesse momento de negociações nas pré-candidaturas para onde que vai o PSD com quem vai o PSD vai sozinho vai acompanhado o Kassab está bem cortejado né Frazão Eu fico me perguntando que horas que ele está dormindo se é que ele está dormindo porque todo mundo está atrás dele a gente vê o Kassab em 3, 4 reuniões ao longo do dia no mesmo dia vai com o Lula vai com o Eduardo Paes é o Eduardo Leite numa noite ele janta com o Eduardo Leite e toma café da manhã com o Lula olha o que o pessoal com que ele não toma tubaína nem come pão com leite condensado a gente sabe quem é o presidente Bolsonaro ele não quer e ainda se encontra com o Pércio Arida no meio do caminho também nossa senhora ou seja ele está atrás de todo mundo e todo mundo está atrás dele ele não se recusa a dialogar eu escutei quando eu era repórter em São Paulo e cobria a prefeitura de São Paulo eu escutei da época de pessoas conhecem muito bem o Kassab que diziam o seguinte ele vai a todas as festas mas não dança em nenhuma maravilhosa definição de se dar mal sabe porque dançar bailar ele baila com todo mundo ele vai dança a todos os ritmos o Kassab não tem problema com isso ele era tão atacado pelo PT e agora está aí dialogando mandou mensagem gravou vídeo para o aniversário do PT e essa conversa que estava ocorrendo o Emanuel agora ele a questão para o Kassab é ele precisa pensar no tamanho do partido dele de 2023 em diante e ele quer montar uma bancada média que ele tem hoje garantir essa e se possível crescer ainda mais porque eles projetam que o partido do Lula e o partido do Bolsonaro agora o PL ou seja PT e PL vão fazer as maiores bancadas ou seja o Kassab quer ser pelo menos o terceiro partido ou o quarto partido ele está vendo que para isso para garantir esse tamanho primeiro ele precisa garantir que o partido fique unido então como ele tem bolsonaristas e lulistas na bancada dele ele está em busca de uma nova terceira via de lançar mais um candidato vendo que o Rodrigo Pacheco presidente do Senado que era o pessoal dos sonhos dele não está afim literalmente ele não está muito afim ainda não disse que não tomou essa decisão publicamente não anunciou mas ele já está abertamente trabalhando pelo Eduardo Leite governador do Rio Grande do Sul que não encontrou espaço no PSDB aliás foi derrotado no PSDB mas teve apoio não foi uma derrota assim muito distante uma derrota fragorosa teve tem muita gente no PSDB que defende o nome dele então ele já fez tanto isso de levar agentes do PSDB para o PSD não seria nenhum problema agora se não der certo também e isso é o que o Lula quer ele vai apoiar o Lula no longo prazo no segundo turno ou até no primeiro vamos ver como é que os diálogos ocorrem porque o Lula já está acenando que vai entregar a candidatura da Bahia retirando o Jacques Wagner para dar para o candidato que o PSDB quiser que poderia ser o senador Antônio Alencar que vai apoiar mais uma vez o Belivaldo Chagas governador de Sergipe que é lulista sempre foi e é do PSDB que vai apoiar o PSDB em Minas Gerais com o candidato que deve ser o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil que eles vão caminhar juntos no Amazonas inclusive muita gente tem orientado o Lula a rever o apoio dele no Rio a deixar de lado que ele não precisa declarar apoio ao Marcelo Freixo porque o Marcelo Freixo do Partido Socialista Brasileiro vai apoiar o Lula obviamente que ele vai apoiar o Lula e vai fazer campanha ao lado do Lula e o mais interessante para o Lula era ampliar o seu espectro e nesse sentido isso significaria apoiar o candidato do PSDB que é liderado localmente pelo prefeito Eduardo Paz que também se reuniu com o Caçaga essa semana e com o Lula também e esse candidato hoje seria o Felipe Santa Cruz ex-presidente da OAB mais um que foi fez nos últimos anos intensa campanha contra Jair Bolsonaro tudo faz sentido Vera para fechar com você queria te ouvir sobre novos movimentos relacionados a busca do voto evangélico tem o filho do presidente na frente parlamentar o Eduardo Bolsonaro na frente parlamentar dos evangélicos e o PT também preocupado em tentar firmar uma base importante nesse segmento não é Vera? sim Emanuel inclusive o ex-governador Geraldo Alckmin que será o provável vice a gente já está dando como vice na chapa do ex-presidente Lula tem muito bom relacionamento com os evangélicos e tem procurado conversar com muitos pastores com bispos inclusive pediu uma conversa com o bispo Samuel Ferreira que é da Assembleia de Deus um importante líder ali e o que a gente soube é que o presidente Bolsonaro está vendo que a situação está ficando complicada apesar do governo dizer que não ele tem apoio majoritário certo tem só que ainda tem só que vem perdendo gradativamente então ele está marcando um café com vários líderes assim evangélicos de porte o convite está sendo para 100 líderes 100 bispos e pastores os principais do Brasil para um café no Palácio Alvorada no dia 8 de março o que ele quer com isso ele quer demonstrar ali a força demonstrar que todos estão unidos em torno dele vamos ver se ele vai conseguir isso o mais interessante é que esse café foi marcado para o dia 8 de março está previsto para o dia 7 um lançamento de um podcast do PT exclusivamente voltado para o público evangélico está previsto esse lançamento do podcast de um programa de entrevistas com o pastor Paulo Marcelo que também é da Assembleia de Deus que a gente deveria criar na televisão do PT na rádio do PT um momento evangélico então assim a data foi escolhida já para fazer esse contraponto né e na frente parlamentar evangélica assumiu a presidência o deputado Sostenes Cavalcante que é ligado ao pastor Silas Malafaia e Sostenes conseguiu emplacar ali na direção Eduardo Bolsonaro filho do presidente Bolsonaro e o deputado Hélio Lopes que é um aliado de carteirinha do Bolsonaro na direção da frente parlamentar evangélica eu estava conversando com o deputado Sostenes e ele dizendo que não isso não tem chance Vera de ter esse apoio ao Lula o apoio ao Bolsonaro está garantido inclusive esse casamento aí de jacaré com cobra d'água não vai dar em nada os evangélicos estão percebendo isso a gente até admira o Alckmin mas não é possível assim tentando minimizar esse racha no mundo evangélico mas o fato é que o presidente tem perdido apoio entre seus fiéis seguidores sim bom a gente segue acompanhando evidentemente todos os movimentos e movimentações nesse processo eleitoral desse ano eleitoral e vai comentando e analisando por aqui no Poder em Pauta esse é o nosso encontro quinzenal com os repórteres em Brasília nosso time aqui formado pelo Felipe Frazão e pela Vera Rosa que eu agradeço os dois agora para a gente se despedir muito obrigado Vera Rosa mais uma vez até daqui duas semanas Vera obrigado Emanuel obrigado aos nossos ouvintes e ao meu parceiro Felipe Frazão Frazão obrigado mais uma vez um abraço meu caro eu que agradeço estar mais uma vez com todos vocês até lá um abraço este foi o Estadão Notícias de hoje sexta-feira dia 18 de fevereiro de 2022 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim na produção edição e roteiro Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer a montagem é de Moacir Biasi escreva pra gente no e-mail podcast arroba estadão ponto com um abraço pra você um ótimo fim de semana e até mais